Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Lembrando, galera, quem não foi inscrito aí no canal, se inscreve aí, deixa o like. Mano, batemos uma meta aí de 230 inscritos, mano. Muito obrigado a todo mundo aí, mano. Essa meta bateu hoje, 230. Muito obrigado mesmo. Até ontem, até... Eu acho que foi até ontem, tava com 129. Bateu 130. A minha meta agora é 250, depois 300. E vamos aí, vamos indo. Deus vai abençoar nossa caminhada aí, galera. Mano, se inscreva no canal, deixa aquele like pra nós. Muito obrigado a todo mundo aí, mano, que tá se inscrevendo, comentando aí no canal. E eu vim trazer uma partida aqui de... Drain League Soccer. Faz tempo que eu não trazo uma partida. E eu quero que vocês comentem aí também se eu devo mudar o uniforme, de que jeito que eu faço o uniforme, que cor. E comentem aí pra mim também, algum outro jogo que vocês quiserem, beleza? Então, vamos lá, vamos lá. Pera, a bola é nota. Quase. Campeu, tá bom demais. Campeu, é amigo. Mas tudo bem. Tira o gol. Tira o gol. Tira o gol. Tira o gol. Tira o gol no meio da área. Matei o gol. Nossa senhora. Matei o gol. Tirei ele do chão. Tira o gol dentro de fora. Tira o gol dentro de fora. Tira o gol dentro. Tira uma bola e fazer logo o gol. Que é a eliminatória. Ganhou. Continua. Perdeu lá embora... Muita ocorra das opções ali. Agora, agora pode ser erradinho para a Pr separately. Mas nessa seguida. Um avarro branco no gol no meio do. Apenas ou menos só. Mas começa aí pra mim um carinha que eu devo contra o futebol, sem ser Cristiano Ronaldo, Messi, nem nada, carinha assim que não seja tão caro, sabe? Ele gosta de ir atrás dos jogadores com o futebol, e esse jogador está tomando a oposição, ele tem o futebol em seus futebol. Bom futebol do futebol. Eu estava esperando contra o futebol, mas por enquanto ele não foi de beirar. Então não dá nem pra fazer essa bote. O defensor então, volta no futebol. Que um ataque bom tempo. Ele pegou, 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 pegou no bico. Eu não me atrago, mas aí. Você é louco, caixão. Nossa senhora. Você passa um gol lá. Está na medida certinha. Voltou indo um pouquinho mais pra frente. Ah, nós fizemos muito bem lá. Playou no futebol. Ah, aqui está o halftime. Não deu primeiro tempo aqui. Ai. Propaganda chato, mano. A raio do propaganda. Também porque eu não gosto do propaganda, mano. Eu não toquei. Eu não toquei. Eu não toquei. Com o capitão agora. Striker's War. Muito chato. Ele já trouxe um pouco pouco para a oposição. Eu não toquei. Porque o outro dia eu estava gravando o vídeo da vez. Ah, eu não toquei. Ali, eu não toquei. Ah, eu não toquei. Eu não toquei o cara. Que pariu, mano. Ele não toquei. Ele não toquei o cara. E o cara está colocando no futebol. Ele está colocando no futebol. Eu não toquei no futebol. Puta, que pariu. Ah, não. Depois dessa, merece até o replay. Olha isso, mano. Puta, que pariu. A bola parece que bate no peito. Bate no peito. Nossa. A defesa do goleiro. Toma. E o Lula, o Baleu ia fazer uma defesa incrível, não ia fazer, não, fez uma defesa incrível, a bola bate no peito do jogador vai para o gol, fazer o que, ele não tinha culpa? Hum, olha lá, a feirinha não conta, a feirinha não, né, uma feirinha não, não é, uma feirinha não, parece, vamos ver. Deixa eu ver, tem um gol em cima, tem um gol em cima, tem um gol em cima, ai me mata o dobro. Tem um gol em cima, tem um gol em cima, só que eu joguei muito de mão no gol ali. Toma, esse passe, lá vai ele, lá vai ele, vai correndo, vai correndo, cruzou. Oh, ele deve ganhar! Ele mostrou um pouco muito para o gol, e ele luta! Ele realmente deveria estar atingindo o objetivo. Vamos ver isso de novo. Eu queria bater uma falta, mano, a falta ia ser top daqui. Cleared forward by the goalkeeper. Ademais que eu estava treinando as faltas aí, como vocês viram no ultimo vídeo. Ele é inestopável com o bola. Esse jogador já saiu de jogo. E o tempo para alguns braços frescos, talvez os jogadores estão voando. E o gol, ele vai defender, mas não vai perder ele. Acabou, mano. Esse jogador. O gol é muito bom. O gol é muito bom. Vai, vai, vai. Boa. 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 Sim, não há argumentos lá, uma ótima performance para um jogador que realmente está imponente para ele. O time assim mais famoso, na vitória, deixa eu ver. Acho que não é levantado, não sei. Porque tem um time que perdeu ainda, saiu fora. Mas, não sei o que, vamos ver aqui. Perdiu aí, mano. Um gol besta, mano. Vamos ver o jogador que tem aqui. Eu posso estar contra a caminha. Eu quero começar do gol no ligeiro. Desciso, meio campo, ataque, goleiro. Velocidade. Reflexo. E... O jogador tem... Tem esse daqui de 700. 70. Cara, ia... Caía bem também, mas... Deixa eu ver. É... É... Único, assim, melhorzinho aí. Vamos vender. Vamos vender. E aí... É... É... Eu quero... lima. Bom também. meio campo tem o o que tem aqui o palmozinho o tricose pepe pepe Sergio Busquets é bom também já tá muito caro o Whisky também tá salgado o preço quase 2 mil 4 mils, hello oi 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 oi